Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui na Itapema, Santa Catarina Na Avenida Menor Ramos, na meia praia Vamos dar uma voltinha aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a situação Fazer um videozinho rapidinho aqui, no centrão aqui da meia praia Tô esperando o sinal aberto ali, olha Gente pra tudo que é lado, é na praia lotada, comércio lotado É gente que não acaba mais Vamos lá? João, estamos aqui, calçadão Shop Tchau 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 A minha praia aqui pessoal Olha o Shopping Russo e Russa aí Ele concentra um comércio muito bom aqui nessa região A Nereu Ramos ela tem sentido sua Tá vendo? Só dessa Vai lá pra Porto Belo Município de Porto Belo Olha que legal aí Olha que legal Olha que legal Olha flores Olha que legal 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 Olha o Shopping lotadinho Olha que legal 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 Ok então Ok então Obrigado Fui Olha que legal Olha que legal Olha que legal